Fala minha gente beleza pura esse é Riot eu sou coqueiro e a gente vai dar uma olhada no mod muito especial que saiu agora eu já trouxe alguns vídeos de Riot né mas o jogo evoluiu bastante e continua evoluindo continua ainda em acesso antecipado quer dizer o jogo ainda está em construção certo a gente vai dar uma olhada no mod muito especial que é o mod dos gilet jane do colete dos coletes amarelos né vamos ver se dá para gente jogar com eles eu não sou muito bom no jogo lembrando mas tá de boa vamos jogar como os rebeldes é claro ok localização Yellow Vests gilet jane coletes amarelos pode você manter o controle dessa rua de Paris você irá escolher o a manifestação o caminho da manifestação leve ou você irá usar a força beleza bom isso aqui a gente vai ver e essa let's go a gente tem que o objetivo é manter o controle das ruas e como eu disse eu não sou muito bom no jogo tá aí os gilet os coletes amarelos não sou muito bom no jogo mas a gente vai tentar manter o controle da rua vou pegar o time um e colocar e chamar eles para cá e se a gente pode pegar a cadeira não sei tô aprendendo a jogar ainda e vamos chamar o time dois para cá eu acho que a polícia tá dando tá dando uma agredida de leve e vamos passar para o modo agressivo aqui e passamos para o modo agressivo vamos trocar umas pedras também é e aqui e vamos ver o que dá eles estão tacando bomba de gás da Vimogênia e vamos juntar esse grupo para cá também e canta um pouquinho e fazer coro né o som tá um pouquinho alto e ainda não tá regulado o time Taze a gente tem acesso a várias várias ações a gente pode jogar um coquetel molotov e jogar aqui eles o fogo provocando estamos provocando talvez a gente perca talvez a gente perca não sei se o caminho certo é o caminho da da agressão ainda tô aprendendo a jogar como já disse algumas vezes vamos passar para o modo agressivo aqui também tacar pedra aqui é para tacar para cá mas tudo bem tem foguete tem foguete tem tudo isso e tentar juntar tentar manter o pessoal junto é difícil a gente pode tirar foto também para ver se aumenta o bus na internet para ver se a gente melhora a situação gol de position segurar a posição aqui o coquetel molotov aqui para abrir pronto pronto fogo nós estamos tendo algumas casualidades estamos sendo presos eu acho time 3 passa para agressividade também pedra 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 neles opa opa voou pedra neles o que tá molotov não sei o que tá acontecendo hold the line man don't lose your nerve não perca os seus nervos segure a posição acho que nós perdemos um time ah os policiais foram embora também foi uma vitória tacar umas pedrinhas neles aqui tacar umas pedras neles aqui taca pedra taca tudo taca cadeira taca tudo eu gosto do movimento dos giletrianos acho legal acho um movimento muito legítimo taca tudo nesses caras taca tudo nesses caras molotov molotov ficou ruim para eles agora ficou ruim para eles agora acho que nós perdemos um time também se não me engano se não me engano nós perdemos um time também se não me engano hold the position hold the position bastards time 3 ta perdendo ta perdendo espaço rockets tentando tudo acho que nós já perdemos vários times tentar tirar foto 170 pedra temos 20 segundos agora pra gente segurar a situação hold the position estamos só com um time molotov jogaram gás os policias eles estão tendo algumas casualidades hold the position sucesso conseguimos vencer conseguimos vencer um pouco na sorte bastante na sorte devo dizer total dos membros dos rebeldes 390 31 policiais policiais capturados nenhum policiais feridos 6 rebeldes feridos 7 policiais mortos matamos 3 policiais isso aí propriedade danificada policiais 3200 veículos danificados a gente pode danificar os veículos também violência total 8 usamos a violência e ganhamos policia clear the area ah não foi a vitória ah não foi a vitória da polícia estou comemorando olha estou comemorando mas foi a vitória da polícia a polícia movido casualmente cuidadosamente reorded causaram um brutal um banho de sangue as nossas forças quer dizer eu usei um pouco a violência mas para mostrar para vocês também perdemos mas está aí o modo dos coletes amarelos nesse jogo Riot que é muito interessante né de repente se vocês gostarem a gente traz mais vídeos desse modo o do jogo também agora que o jogo está melhorando também a gente aguarda que o jogo cresça que o jogo melhore agora eles estão chegando a um estágio legal né a gente pode de repente trazer mais vídeos valeu minha gente um beijo um abraço se vocês quiserem um beijo um abraço e até a próxima fui